Sendo o sistema parado primeiro do artigo 122 de meta interno, dispensa a leitura da adenão anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa não se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Roberto Simões, presidente da FAENG, publicado no Diário Legislativo de 14 de 4 de 2018, que ele solicita a casa rejeição do projeto de lei 3.562 de 2016. O ofício do Bruno Ferreira Costa, secretário da Secretaria de Tecla Legislativa da Secretaria de Estado e Casa Civil, informando em atendimento do requerimento 9.767, 2017, deputado Sargento Rodrigues, que encontra, em processo de finalização, a efetivação de um acordo com os bancos consignatários para repassar os valores dos contratos de servidores, publicado no Diário Legislativo de 26 de 4 de 2018. Fale com as comissões da senhora Daniela Carolina Coelho, no qual questiono o motivo pelo qual o veto do governador Anistia da greve dos servidores de educação ainda não ter sido discutido e votado em plenário. Do senhor Marcos Antônio Bittencourt, no qual relata que o governo está em situação de inadimplência perante fornecedores que até a administração prisional de Minas Gerais. Do senhor Wilson, morador de Bocaiúva, no qual relata que 92 servidores municipais que tomaram posse em agosto de 2016 foram exonerados de forma arbitrária. Do senhor Marconi Lopes, de Faria, no qual sugere que as taxas de emolumentos dos cartórios sejam arredondadas. Esse item nós já contemplamos no projeto de lei aprovado em dezembro de 2017, aqui na casa. Da senhora Juca Gomes, no qual relata que a Casa de Saúde Santa Arpé, em Três Corações, não está sendo gerida adequadamente. Do senhor Bonfim Francisco dos Santos, no qual relata que o Estado de Minas Gerais seria proprietário de faixa litorana da cidade de Caravelas, Bahia, terreno e ex-adquirido pelo Estado em 1910. Do senhor José Humberto Rocha, servidor da Câmara Municipal, no qual solicita melhorias para a cidade de Coromandel. Do senhor Alexandre de Souza Mello, morador de Patinga, no qual informa que só votarão nas eleições implementadas pela cidade quem se cadastrou até 2 de 1 de 2018. Do senhor Cláudio Fernando Gomes de Avelar, no qual questiona o motivo pelo qual o PL 5.002 de 2018 foi retirada de tramitação a pedido do autor. Do senhor Alexandre de Souza Mello, no qual relata que o rombo anual para o Estado é de 5.8 bilhões em virtude de servidores que acumulam cargos ilegalmente. Do senhor Emmanuel Gonçalves Oliveira, na qual informa que o Estado de Minas Gerais tem 95 apartamentos condomínios residenciais das Ameras, que gera uma dívida mensal para o Estado de 18 mil reais e que deveria vender-os para cortar gastos. O senhor João Teixeira, informando que a saúde do Ipizeng há muito tempo está falida e que tentou um asfaltamento junto à PBH e não obteve êxito. O presidente, acusamento do projeto de lei 4.148, no segundo turno, do qual designou com o relator o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre posições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.627, de 2016, em primeiro turno. Altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e das outras providências. Autor deputado de João Melo, relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago o relator se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Tem a vossa excelência a palavra. De autoria do deputado de João Melo, o projeto de lei e análise altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e das outras providências. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por juridicidade, constitucionalidade e legalidade, Cabe agora a esta comissão analisar o método do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei e estudo acrescenta à lei 15.424, de 2004, lei de emolumentos, o artigo 15c, com o objetivo de reduzir 50% dos emolumentos cobrados pelo tabelião de protestos de títulos relativos da dívida de microempresário e empresa de pequeno porte e prevê a não incidência da taxa de fiscalização judiciária já estabelecida em lei federal. Segundo a justificativa apresentada pelo deputado proponente, o projeto objetivo é prever, além da isenção da taxa de fiscalização judiciária, a redução dos emolumentos devido a tabelionatos de protestos por microempresários e empresas de pequeno porte. É comum que pequenos empresários atrasem o pagamento de seus títulos, especialmente neste momento de crise econômica e financeira que estamos vivenciando. E com apenas cinco dias de atraso, o título é enviado ao tabelionato de protestos. Isso gera mais despesas para que o pequeno empresário... Para que o pequeno empresário. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justiça, legalidade e constitucionalidade da matéria, objeto da proposição, tendo destacado que o microempresário e a empresa de pequeno porte já tem o benefício, instituído por lei federal, de não recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, no que se refere aos tabelionatos de protestos, visando o projeto em tela adequar a lei de emolumentos à legislação federal. O mesmo concede ao artigo 324 do provimento 260 de 2013 da Corredoria Geral de Justiça do Estado. Verificamos que a Lei Estadual 15.424 de 2004, objeto de alteração pela proposição em análise, já contém dispositivo que prevê a isenção total ou parcial de emolumentos nos casos que especificam. Por fim, entendemos que no contexto de crise econômica na qual estamos inseridos, a medida pretendida mostra-se relevante, uma vez que diminui as despesas de cartório de protesto do microempresário e a empresa de pequeno porte, dando oportunidade para este regularizar a situação e obter crédito no mercado. Senhor presidente, demais colegas deputados, quando fui designado a relatoria deste projeto, a primeira preocupação é se nós estaremos aqui criando mais qualquer tipo de taxa, ou alterando ou majorando qualquer taxa no sentido de trazer aí uma situação pior do que já se encontra. Nós sabemos, deputado Tadeu Leite, deputado João Magalhães, deputado de Seu Ribeiro, que hoje o micro e pequeno empresário tem um papel importantíssimo na geração de emprego. E a situação, o que o projeto prevê é exatamente um valor menor no protesto desses títulos, para que ele tenha condições de quitar esses valores e realmente poder tomar mais dinheiro junto aos créditos e bancos oficiais. E são pessoas que estão ali, com muita coragem, criando empresas, tocando empresas, e, por sinal, deve ter a nossa acolhida, a nossa atenção. Por tudo isso, presidente, entendemos que o projeto é louvável, parabeniza a iniciativa do autor, deputado Gilson Mello, e pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3637-2016, Sala das Comissões, 16 de maio de 2018. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao deputado de Seu Ribeiro. Presidente, eu prestei atenção no relatório do deputado e também cheguei à conclusão que é um bom projeto e nós todos temos que participar e ajudar todos, inclusive as empresas, as pequenas empresas. O que eu quero dizer para todos, que nós, na nossa classe, hoje nós temos as tabelas, elas são feitas pela corrigidoria, os cartórios cumprem o que vem da corrigidoria. E 42% daquilo que a gente recebe vai para a corrigidoria de justiça. Mas aqui, o que eu prestei atenção foi que também a taxa de fiscalização, ela também sofre 50% de abatimento. Então, nada ao oposto, também estou de acordo e parabéns para o relator. Obrigado, deputado. Incessa a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fada do dia, compreendo o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 11.920.2018, do excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues. Deputado, que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 233, do parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações sobre o cumprimento da cláusula de pagamento do termo de permissão onerosa do uso do SETS nº 36-2014, firmado entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Fé na Coro, promoções e eventos limitada, para exploração da Feira do Mineirinho. Informa que a Fé na Coro de Promoções e Eventos Limitada não repassaria ao Estado, desde janeiro de 2018, o valor mensal devido. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina para toda a arte em seus trabalhos. A todos, uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.